A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse que não irá dar calote na reestruturação da dívida. A garantia da chefe de Estado, Portenha, ocorre depois da Suprema Corte dos Estados Unidos ter rejeitado a apelação apresentada pelo país no caso contra fundos especulativos. Segundo Cristina Kirchner, Buenos Aires pretende honrar suas dívidas com todos os seus credores. A discussão está relacionada à crise de 2001, quando a Argentina anunciou um calote em sua dívida pública, o chamado default. O país refinanciou quase 93% dos débitos, um valor próximo de 100 bilhões de dólares. Mas alguns credores não aceitaram a renegociação e brigam na justiça pelo pagamento. Em seu pronunciamento à nação, Kirchner afirmou ainda que é preciso definir o que é uma negociação e o que é extorsão, se referindo à possibilidade de todos os credores pedirem o pagamento integral da dívida. A presidente chamou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de contrária aos interesses de 92% dos credores da dívida externa. A sentença da justiça americana confirma na prática a condenação adotada por um tribunal de Nova Iorque em favor de dois fundos especulativos que se negaram a se unir às reestruturações da dívida soberana argentina de 2005 e 2010. Essas duas renegociações geraram perdas de 67% do capital dos investidores. Os fundos especulativos, que o governo argentino chama de fundos abutres, buscam na justiça a cobrança integral dos bônus. A Argentina argumentou que uma decisão favorável aos investidores geraria um precedente capaz de afetar de forma negativa qualquer futura operação de reestruturação de dívida soberana com pagamento suspenso. Aliados de Buenos Aires, os governos de Brasil e México chegaram a apresentar documentos à Suprema Corte, alertando que a recusa à apelação representaria risco de uma moratória técnica argentina.